Música Muito boa tarde a todos, mais uma vez Estou muito feliz de estar aqui, como sempre A convite da Isabel E conversando com os ouvintes da rádio Matosinhos Online Que aliás são muito carinhosos E agradeço imensamente E como disse a Anabela Vamos ter uma conversa hoje muito esclarecedora Sobre assuntos dos mais variados Política, questões animais, questões LGBT, educação Sim, sim Eu vou já anunciar realmente o tema da nossa reflexão Sim, sim, sim E como os nossos ouvintes estão aqui no nosso programa Vemos alguns e outros só ouvirmos Através do nosso site www.radiomatismonline.pt Então temos como tema do meu programa Ética das grandes corporações capitalistas nos investimentos em direitos humanos Realmente ter aqui uma conversa Como é? Civilização versus barbárie Barbárie Ok Então como nosso tema de conversa Primeiro tema Ética das grandes corporações capitalistas nos investimentos em direitos humanos Sim Eu vou primeiro passar a ler o currículo da doutora Anabela Castro É formada em Psicologia pela Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação Da Universidade do Porto Trabalha em inovação social e educativa na área metropolitana do Porto Tendo experiência na área da consulta psicológica, avaliação e orientação escolar e profissional Com a intervenção em contextos escolares e municipal Filiada no PAN, integra a Comissão Política Distrital do Porto desde março de 2019 A Comissão Política Nacional é desde muito cedo defensora de uma sociedade mais justa Igualitária, empática e consciente da importância de todos os seres no equilíbrio do ecossistema E a ligação ao PAN surge naturalmente pela forte identificação com as causas defendidas pelo partido Pronto, e temos aqui também o nosso doutor Andy Wagner Que quase todas as pessoas já sabem A formação académica É uma formação académica na área da música, filosofia e psicanálise O seu percurso profissional foi-se orientando cada vez mais para a compreensão do ser humano Particularmente para a pretente da sexualidade Autor do projeto de sexualidades humanas, criado em 2007 Um projeto pessoal de revisão científica, literária e linguística Sobre as configurações das esferas que compõem a sexualidade humana Em 2014, abandona o Brasil e o trabalho na música Para se dedicar exclusivamente aos estudos e investigação sobre sexualidade humana E desenvolver atividades de terapeuta psicanalista em Portugal Em 2017, dá continuidade às suas atividades de palestrante e conferencista em Portugal Em 2018, assume a função de educador de pares na Casa Abrigo Arco-Íris Que é precisamente em Matozinhos No projeto da Associação Plano I Exato E retoma a atividade de terapeuta Ainda nesse ano, desenvolve programa online de rádio sobre sexualidade humana E mais recentemente, torna-se coordenadora do grupo de ações e políticas da LGBTI+, PAN e o Partido Pessoais Animais e Naturais Espetaculares, muito bons Muito obrigado É uma honra ter a Ana Bela aqui conosco E vamos começar a nossa conversinha Vamos, vamos começar a nossa conversa E uma simpatia na pessoa que nos atende e que está a orientar esta entrevista Tem de ser Temos de fazer por isso, não é? Às vezes com bocadinhos de receios, sempre, não é? Mas vamos conseguindo as coisas, não é? Imagina, vamos lá Quanto é isso? Então vamos começar o nosso tema O que queremos para a educação em Portugal E quais são as medidas mais urgentes A doutora Ana Bela Eu questionava realmente o que queremos para a educação em Portugal E quais são as medidas mais urgentes Antes de mais, de calhar, dar aqui nota de algum percurso na área da educação Por vezes as pessoas acham que nós falamos por teoria Ou por conhecimento muito pouco técnico E estas questões da educação são extremamente complexas Implicam conhecimento terreno Para além de um conhecimento científico E de facto queria só, de alguma forma, reforçar Que há aqui um projeto e um trajeto profissional Que desde cedo usou em contexto escolar Nomeadamente através da área da consulta psicológica Dentro das escolas Com vários contextos educativos muito diferentes Rurais, urbanos Com problemáticas de vários níveis Onde as questões do insucesso escolar Estiveram sempre muito presentes Este conhecimento e esta experiência Leva-nos a refletir Sobre aquilo que ao longo dos anos Tem-se mantido difícil E tem sido uma resistência grande Em conseguirmos valores diferentes Nomeadamente nas métricas de sucesso escolar Nós sabemos que em Portugal tem havido uma melhoria Do acesso à educação O acesso à educação das qualidades educativas Dos resultados escolares Mas ainda assim Continuamos com níveis de sucesso E de abandono significativos Que é preciso combater O Governo tem feito uma série de investimentos Neste sentido Os municípios têm estado muito receptivos A implementar metodologias e projetos No sentido deste combate Mas o problema subsiste E nós consideramos de alguma forma Que o insucesso escolar É um tema complexo Mas tem aqui algumas bases Alguns padrões que é preciso olhar E um deles tem a ver Com a forma como nós entendemos A educação e a aprendizagem Para nós a aprendizagem não pode ser Exclusivamente centrada Na aprendizagem de conteúdos E na aprendizagem através da memorização Isso funcionava há alguns anos atrás Em gerações se calhar mais antigas Neste momento nós temos acesso A uma informação constante De todo lado Não são os conteúdos E a transmissão desses conteúdos Que mais interessa Mas sim a relação de aprendizagem De crescimento Do desenvolvimento integral Do aluno em contexto educativo Nós consideramos que os contextos educativos Têm que ser contextos de promoção de competências Tanto para alunos como para professores Todos aprendem nestes contextos E têm que ser contextos de alguma forma Facilitadores de melhores seres humanos De pessoas mais cidadãs Mais participativas Mais éticas Mais empáticas No fundo a escola tem uma responsabilidade Juntamente com os pais E com os decisores políticos De implementar medidas Estratégias De ter recursos adequados Para que as crianças e jovens Possam desenvolver as suas qualidades E as suas características No seu melhor potencial Neste sentido Achamos que há aqui algumas questões Que devem ser reformuladas Nomeadamente Alguma revisão curricular Porquê? Porque neste momento Todo o currículo Todo o sistema de aprendizagem Está muito orientado Essencialmente para o acesso Ao ensino superior Sendo que este acesso Quase que condiciona Todo o ensino E particularmente o secundário Para as questões do acesso E perdem-se outras coisas Pelo caminho Além de que Há outros alunos Que nem sequer vão Para o ensino superior E que se vêem também Condicionados Por esta questão das métricas Não desenvolvendo Às vezes Competências mais do foro De profissional De ofertas mais qualificantes De outro nível Portanto Consideramos que a questão das métricas Não pode ser a única forma De olhar a escola Temos que olhar a escola Também por aquilo Que são as competências Do aluno do século XXI Nomeadamente O sentido crítico A capacidade de análise A criatividade Na resolução de problemas Porque nós estamos Num tempo De muita mudança Mudança Que mais do que ter conhecimentos E mais do que ter conteúdos O que é preciso É garantir Que os nossos jovens E as nossas crianças Perante situações novas Perante situações De mudança rápida Que nós nunca sentimos Nos nossos tempos de criança São facilmente capazes De mobilizar Os seus recursos internos Os seus conhecimentos As suas aprendizagens Para dar as melhores Respostas aos problemas Sejam os problemas Pessoais Sejam os problemas Do ambiente E do entorno Em que eles se encontram Envolvidos E portanto Esta questão das métricas Tem mesmo que ser revista Por outro lado A questão dos trabalhos De casa Apesar de nós entendermos A pertinência Dos trabalhos de casa E da consolidação Que estes trabalhos de casa Trazem aos alunos Nós estamos a viver Momentos de grande rapidez De grande urgência No nosso cotidiano Então os pais Pai e mãe Quase sempre Trabalham nas famílias Vêm muito cansados De um dia de trabalho De compras De trânsito As crianças Têm um dia inteiro Na escola Também Bastante forte Bastante intenso E a criança Se chegar a casa Às seis e meia Às sete E às vezes mais tarde Porque ainda tem Outras atividades Paralelas Fora da escola O que é que sente? Sente Afinal Isto ainda não acabou Afinal Ainda tem mais tarefas Mais pressão Pressão que os pais Também sentem Porque muitas vezes Sentam-se ao lado Da criança E ajudam a criança E acaba por todo Um momento Que devia ser um momento De prazer E um momento Lúdico E um momento De descontração Acaba por ser mais Um momento de stress E mais um momento de pressão Para todos E isto faz-nos questionar Até que pontos De trabalho de casa São mais benéficos Ou menos benéficos Ou então Pelo menos A ver aqui Alguma reflexão Sobre a quantidade A qualidade A regularidade Em que eles devem ser Realizados E pedidos Às crianças E às famílias Uma outra questão Que nos parece Muito importante É dignificar a escola Particularmente A figura De professor O professor Durante alguns anos E os últimos anos Tem sido um bocadinho Maltratado Vamos-lhe chamar assim Tem neste momento Muitas tarefas Administrativas Não têm um reconhecimento Social Equivalente Àquilo que de facto É o seu trabalho Têm um papel Fundamental No desenvolvimento Das crianças Na dinâmica Da escola Na articulação Com os pais E portanto É um profissional Charneira É um profissional Chave Para o desenvolvimento Da comunidade Através do seu papel Na escola Nesse sentido Nós achamos Que é uma profissão De alto desgaste Ou de rápido desgaste E portanto Deverá haver Uma reflexão Também sobre Aquilo que são As condições De trabalho Em que os professores Estão Se de facto Estas tarefas Administrativas E burocráticas Não estão a ser Excessivas E não poderiam ser Realizadas De outra forma Podendo o professor Canalizar a sua Maior parte De tempo Efetivamente Leitivo Efetivamente Na preparação Daquilo que é Sua missão Que é O desenvolvimento Da relação Com os alunos A preparação Das aulas A criação De estratégias Alternativas Com os alunos Diferenciadoras Para captar A motivação E o interesse Dos alunos E portanto Há aqui uma Valorização Do professor Que tem que ser Feita Neste caso Falando dos professores Mas numa outra Faixa etária Que é a faixa etária Dos meninos Dos 3 aos 5 anos Portanto O pré-escolar Nós consideramos Que há a necessidade Também De criar A universalidade Da educação De infância A partir dos 3 anos Isto porquê? Porque até Aos 3 anos Possivelmente Aquilo que Dizem os pediatras E dizem também Os psicólogos Aquilo que é mais importante É a questão afetiva A segurança Do bebê E da criança A vinculação O desenvolvimento Dos primeiros comportamentos Psicomotores Etc Mas até Aos 2 anos E meio 3 anos Tudo bem A questão familiar E a questão doméstica São talvez aquelas Que a criança E o bebê Mais precisam A partir dos 3 anos Há uma série De comportamentos Há uma janela De oportunidade De desenvolvimento Que é muito importante Para o desenvolvimento Da linguagem Desenvolvimento Psicomotor Desenvolvimento De regras E disciplina Que é extremamente importante E que muitas vezes A escola É um complemento Fundamental Para as práticas parentais E portanto Nós consideramos Que todas As crianças Dos 3 aos 6 Devem ter A universalidade A nível do ensino Pré-escolar Não sendo Este ensino E não vamos chamar Ensino Vamos chamar Educação Não sendo O propósito De ter aqui O formato Letivo Nada disso O que nós queremos É que sejam Anos de experimentação De exploração De conhecimento De si próprio Dos outros De relação Com o mundo Desenvolvimento De competências De expressão De relação Com os outros E de regras E portanto É muito Numa perspectiva Lúdica Intencionalizada Naturalmente Para a melhoria Do desenvolvimento E também E também Uma fase Muito importante Porque é a fase Onde nós conseguimos Detetar Precocemente Uma série De sinais Que mais tarde Podem vir a ser Problema Nomeadamente E até aproveitando A oportunidade Que estamos aqui A Matosinos Matosinos Tem projetos Muito interessantes No diagnóstico De competências Pré-leitoras Ou seja Faz um despiste Junto de crianças Muito jovens E as famílias E identifica Algumas dificuldades Que estas crianças Já apresentam Mas que se forem Diagnosticadas E feita a intervenção Atempadamente Quando elas chegam Ao primeiro ciclo Muitas destas Dificuldades Já estão Atenuadas Ou pelo menos Em franca Recuperação Em franca Realização E tudo isto Toca com as questões Do insucesso escolar Com que nós Começamos esta conversa Se calhar Finalizar aqui A questão da educação Dizendo Que há também Uma importância Muito grande De trazer para a escola As questões da natureza E em que sentido As crianças Estão Contenturizadas Isto é uma expressão Já muito Usada Contenturizadas Contenturizadas Como se estivessem De facto Em contentores Por muito hoje Que as condições Da escola Sejam Isto quer dizer O que? Que as crianças Estão demasiado Tempo fechadas Em quatro paredes Tanto na escola Como depois Nos outros contextos Onde estão E o contacto Com a natureza Com aquilo Que é real Que é o meio Real em que elas vivem Acaba por ser Muito reduzido Há estudos Que dizem Nomeadamente Que os reclusos Por exemplo Já têm Mais tempo De contato Ao ar livre Que as próprias Crianças O que é De pensar E de receitismo E neste momento Nós sabemos Por exemplo Que muitas crianças Não conhecem Árvores Árvores de fruto Árvores nativas Eu pensava que leite Dava em árvore As caixinhas Ficavam que durar Quando eu era criança Eu não sabia Que o leite Vinha da vaca Eu achava Que o leite Dava em árvore Tal era A falta Isso já Na década de 70 Imagina Tal era A distância Da natureza A falta de contato Ainda mais Uma criança Cidadina Exatamente E a natureza Tem uma coisa Muito interessante Que é Explica Nos ensina Nos faz Nos sentir O ciclo Da vida e da morte O ciclo Da natureza Desde que Nasce Se desenvolve Se reproduz E morre E muitas Destas experiências Ajudam As crianças A perceber Que a morte É um processo Natural Como A árvore Que morreu A planta Que morreu O animal Que morreu Nós vivemos Numa ditadura Literalmente Numa ditadura Contra a morte Ou seja A fuga Insane Doentia Da morte Que não há Pelo Não há Pelo Programas Há um medo De falar Da morte Há Há uma resistência Em lidar Com as sensações Difíceis Com as emoções Difíceis E há Quase Que um Arredar Das crianças Destes processos Que são naturais Claro Que temos Que saber Falar Na linguagem Da criança Claro Que temos Que saber Explicar As coisas Mas a melhor Forma de explicar É através Daquilo O que naturalmente Acontece E por exemplo Uma criança Que tem A minha filha Tenho uma filha De sete anos A minha filha Tem duas gatas Felizmente Nenhuma delas Ainda morreu Mas já passou Por situações De animais Por exemplo Da avó Que morreram E este foi O momento Que nós aproveitamos Para lhe explicar Com algum cuidado E a linguagem Que ela entenda Que isto faz Parte da vida Ok E a natureza Permite-nos isto E permite-nos Também uma coisa Fantástica Que também nós Adultos Não nos esquecemos Que é Nós estamos A transformar Os ciclos E os ritmos De vida De uma forma Tal Que é o contrário Que a natureza faz Nós para cultivarmos O tomate A macieira Qualquer produto Alimentar Nós percebemos Que demora tempo E é preciso cuidar E nós não vivemos No tempo Em que podemos parar É tudo para ontem É tudo muito a correr E não cuidamos Não cuidamos Porque estamos A fazer uma coisa Agora Mas já estamos A pensar O que temos A fazer a seguir E portanto A questão Da contenturização Das crianças É um bocadinho Permitir Que os espaços Escolares Por exemplo Tenham espaços Verdes Que as crianças E os professores E os adultos Possam Intencionalizar Para a educação E até para os currículos Nós podemos falar De biologia Utilizando aquilo Que é a natureza Na escola Ou até No município Através Através de um envolvimento Muito forte Com as câmaras Com as câmaras Exatamente Não é? Há aqui uma grande parceria E há câmaras Que fazem um trabalho Incrível De proximidade Com as escolas E que têm espaços públicos Nomeadamente Que querem utilizar E querem tornar Muito vivos E portanto Esta forma De associar A natureza A aprendizagem Na matemática Na fisico-química Nas ciências De uma forma geral Mas também no português Na geografia Todas as disciplinas Podem ser intencionalizadas E aqui Quase que fazemos Dois em um Não é? Exato Paralelamente a isto A escola Na nossa perspectiva Tem que ser inclusiva Mas aqui E a inclusão Não é naquele sentido Um bocadinho Tradicional Que nós temos Ouvindo de falar Só de incluir As situações De arquitetura Ou de mobilidade Vai muito além disto Há muitas outras questões Que às vezes Não são pensadas Como sendo inclusão E que o são Nomeadamente Por exemplo Questões de crianças Obesas E que sofrem De bullying Por causa disto A escola tem que ser capaz De incluir As crianças Com este tipo De dificuldades Ou então Crianças Que já começam A demonstrar Características sexuais Escolhas Orientações Que são diferentes Daquilo que é A norma O normativo E a escola O chamado O normativo O chamado O normativo Exatamente O normativo No sentido De A norma A maior parte Sim E estas crianças Não estarem Supostamente Nessa norma Não é no sentido De normal De maneira Sim Há uma diversidade Muito grande De características E a escola Tem este Eu me referia Até ao caso Do normativo Porque este normativo Também é artificial Não é um normativo Natural Exatamente Se for analisar Este normativo De normativo Não tem nada De normativo É uma característica Estatística Estatística E artificial E imposta Como norma Exatamente E a escola Tem este grande Desígnio Que é Por isso é que a escola Não pode ser só métricas A escola tem este Desígnio De fazer com que uma criança Com características diferentes Sejam elas a que nível for Seja aceita Seja perfeitamente integrada E se sinta bem E se sinta Que é exatamente igual Às outras Em direitos E em respeito E aqui tem uma coisa Não sei se eu posso interromper Mas sim Desculpa que eu falo muito Eu estou me segurando Porque eu também Me falo muitíssimo Estou aqui Ouvindo O que tu dizes E ao mesmo tempo Estou aqui Me veem coisas Uma vez não esperando O que tu irias dizer Me ocorrem Duas coisas O que tu disseste Primeiro a questão Indo de trás pra frente A questão essa Que tu falas Da normatividade E da necessidade De inclusão Aqui tem uma questão Que eu penso Que antropologicamente Finalmente Apenas estamos no começo Mas estamos no começo Em que a civilização Aos poucos Começa a entender E quando eu digo civilização É cada indivíduo Naquele conjunto Que se chama civilização Entender que O que nos identifica É a nossa singularidade E não nossa similaridade E essa será Uma grande revolução Que ainda está por vir Mas já começa E é justamente Do meu ponto de vista Quando nós começamos A não querer mais Ser parecido com o outro É que as normas E essa normatividade Vai toda Por água abaixo Porque nós temos que entender Inclusive a palavra Identidade Identificação Vem de idêntico Aquilo que me faz Igual Idêntico ao outro Ser português Ser do porto Porto Equipa Ser porto 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 Futebol do clube do porto É ser médico Ser alto Ser baixo Ser branco Por exemplo Estes seres Que não são nada Quando se tira Tudo isso Que não é nada São apenas aquilo Que me faz Similar ao outro Se eu tirar isso O que sobra na verdade Não é? Então a grande questão é essa E eu penso que estamos no início de um processo Um processo que já vai bastante bem Está aí o mundo de pernas pro ar Não é? Em função disso Porque claro Já existe um segmento Já existe muitas pessoas Que não querem mais Ser identificadas Por suas similaridades com o outro Mas pelas suas singularidades E aí que se vai ver Que eu vejo Que essas normatividades São todas umas Umas parruícias Umas coisas Porque na verdade Tudo parece Comportamentos Que são entendidos Como normais Ou não normais Normativos Na verdade Se a pessoa tiver a liberdade De ser o que ela é Isso tudo cai por terra Que é o que está acontecendo Claro que isso assusta muito Quem não está preparado Para isso Obviamente Mas quando as pessoas Começam a se dar conta Que elas querem ser O que elas são Verdadeiramente O que elas são Não é? E se despojar Daquilo que elas não são Mas que elas aprenderam ser Que é completamente diferente Aquilo que me fizeram Aqueles comportamentos Que me puseram Ou impuseram Uma série de concepções A respeito das coisas Quando eu me dou conta Que nada disso é meu Que nada disso sou eu Pronto As coisas vão todas Para o brejo Como se diz Então essa era a primeira coisa Que eu queria Reforçar No que disse a Anabella Posso só dar Claro Porque isto depois Leva-nos a pensar Mais umas coisas Claro É uma coisa Para puxar A outra Às vezes nós conseguimos Terminar as perguntas Todas Exatamente É muito interessante Porque o exercício Que tu fizeste Eu pratico yoga E o yoga Faz-nos também aqui Alguma reflexão interna Muito interessante É uma reflexão É uma reflexão engraçada E um crescimento pessoal Também muito interessante E uma das perguntas Que muitas vezes Nós nos fazemos Nas nossas reflexões Mais teóricas É o exemplo Da cebola Nós somos uma cebola E temos cascas E as cascas são A família A profissão A educação A cultura Tudo aquilo Onde nós fomos Aculturados E educados E que apropriamos E que incorporamos E se tirarmos Estas cascas Estas cascas todas Perdão O que é que fica? Qual é o miolo Da cebola? E esse É quem nós somos Mas é difícil Tirar estas cascas todas E dizer Eu sou isto E isto Não está associado A um clube Não está associado A uma religião A uma religião A uma nação A uma cultura A nada disso Que verdadeiramente Eu sou Não está associado A nada disso E não está mesmo Isso não é ideia De maluco Não Isso não está mesmo Fantástico É muito interessante Este exercício da cebola Que faz-nos pensar Sempre um bocadinho Por outro lado O que tu disseste Também me faz muito sentido E isto até toca Uma questão da educação Que tem a ver Com os programas Erasmus Eu tive a oportunidade De fazer uma Mobilidade Programa Erasmus De seis meses Saí de Portugal Fui para o Reino Unido E devo dizer Que foi das experiências Mais incríveis Do ponto de vista Do crescimento pessoal E também profissional Mas muito mais pessoal Porquê? Porque é que queramos Que quer não O nosso país O nosso local Onde habitamos O nosso dia-a-dia Condiciona as nossas escolhas E as nossas percepções E até alguns padrões comportamentais Que temos Quando nós convivemos Com outras culturas Com outras políticas Com outros olhares Sobre as comunidades Nós de facto percebemos Que tudo são ilusões Nós somos muito resultado Dos meios Onde estamos E se não saímos Destes meios Se não temos oportunidade De ir para outros contextos Ver coisas diferentes Sentir coisas diferentes De facto a evolução Demora mais Demora muito mais Muito mais E portanto Uma das medidas E se calhar aqui Aproveitando um bocadinho O espaço Para falar daquilo Que nos pediu ao cabo Também quais são medidas Concretas Nesta área Uma delas é mesmo esta É reforçar As oportunidades E o financiamento Para a mobilidade Não só de alunos Mas também dos professores Porque para termos Escolas boas E escolas Universais E escolas também Com experiências novas Elas têm que se inspirar Tal como os De outros países Também se inspirarem Nós que fazemos Muita coisa bem feita Mas esta Interculturalidade Esta troca De informação De partilhas De experiências De formas de estar É fundamental E olha Nós não vamos sair Dessa pergunta Se não parar Mas eu preciso Colocar Mas tudo está Interligado Mas pronto Mas eu preciso Colocar Ainda antes Da primeira Que eu gostaria Já veio outra Agora aqui Porque trata-se Do seguinte Que existe hoje Uma 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 ação Para refutar A ideia Da 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 Diversidade Ou seja A ideia Da migração Enfim Essa mistura Toda que acontece Porque claro Isso faz com que eu Entenda que eu não sou As cascas da cebola Não é? E que eu vou ter Na escola Cada vez mais Coleguinhas Que são De outras Religiões De outras Culturas De outras Pronto E que é muito Provável Que cada vez Seja mais Possível Que o meu Filhinho Se apaixone Por uma menininha Islâmica Não é? Porque ela está Na escola Fica à vontade Fica à vontade Fica à vontade Continuando Então Portanto Continuando O que eu estava Dizendo É justamente Isso Ou seja Cada vez mais Isso é assustador Isso é assustador E é natural Que as pessoas Vão para a extrema direita E nacionalismos E fecha fronteira E fecha tudo Porque Todas essas são Coisas que fazem Perguntas Muito 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 É contundentes Porque são Verdades Absolutas Sobretudo As religiosas Que se chocam Aquela Pessoa Aquele pai Que tem uma Verdade Absoluta Se depara Com outro Que também Tem a Verdade Absoluta Que é tão Absoluta A de Jeová Quanto a de Alá Para cada um Deles E os seus Filhos Convivem Naquela Mesma Escola E aí Como é que Funciona Isso Como é que Fica A questão Da moral Em relação A ética Aliás Tem aqui No nosso Tema Hoje Mais ali A questão Quanto a Investimentos Em direitos Humanos Mas pronto A questão O que é A minha Moral A moral De uma Família Islâmica Que mora No outro Lado Da rua Na minha Casa No meu Bairro Com quem Os meus Filhinhos Brincam Com os Filhinhos Daquela Família Aquele Senhor Tem quatro Esposas Não é porque O Islã O Islã Tem essa Essa característica Pronto E isso é muito Comum Claro que ainda Talvez aqui em Portugal Não creio Que seja tão comum Esses Agrupamentos Aleares Mas pronto Os indianos Que estão aqui E não adianta Fechar fronteiras E cada vez mais As nossas crianças Vão estar ali Mescladas Com isso Tudo Mas a grande Questão Do meu ponto de vista Que não é Da criança O problema Mas o problema Do adulto Que já assimilou Uma verdade absoluta Que de absoluta Não tem nada Tá certo E que se depara Com outra Verdade absoluta Que é tão sólida Quanto a dele Isso O faz Entrar em choque Em questionamento E aí vem Uma das coisas Que eu ouço muito Pelo menos No círculo Que vivo Porque eu também Faço o estudo Das antropologias Das religiões É que a questão Do relativismo Esse ismo Aí Posto Como que Tudo se relativiza Mas é óbvio Que tudo se relativiza Porque Essas coisas Como tu disseste São todas Cascas de cebola Que assim como Alá falou Com Maomé Jeová também Falou com Abraão E quem é dos dois Agora aqui Tá certo? Isso é uma questão De fé E essas verdades Absolutas Quando uma está lá Na Arábia A outra está aqui Em Portugal Ui, vai tudo muito bem Agora quando elas Se misturam E se juntam Aí as coisas ficam Aí entra o respeito Pelo outro Aí entra o respeito E claro Nós não temos que concordar Nós podemos ter Todas as opiniões diferentes E culturas diferentes Mas aquilo que começou A Maria Isabel A dizer A questão das liberdades É a questão De eu ser livre De ter a minha opinião E expressar a minha opinião Mas essa minha liberdade Tenho que respeitar A liberdade Do outro Também ter a sua opinião Há aqui uma coisa Muito interessante Andy E de facto Isto dava Dois horas Um dia Há muitos programas Só essa pergunta E esta Do que tu falaste Que é uma realidade Que vai acontecer E à qual nós Não podemos fugir É natural Que as pessoas Tenham receio Da diferença É natural Faz parte do ser humano Faz parte dos nossos Mecanismos de defesa Exatamente Agora o ser natural E depois não ser capaz De lidar com mudanças Já é outra questão E as crianças Curiosamente São as mais sensíveis E as mais capazes De lidar claramente Com as diferenças Sem qualquer tipo De preconceito Ou sem qualquer tipo De opinião Prejorativa e negativa E é muito engraçado Porque muitas vezes A criança Brinca com Crianças de uma cor diferente Com uma deficiência Eu tenho um exemplo Muito giro Da Inês A Inês é a minha filha Que tinha uma menina Com uma deficiência De linguagem Relativamente acentuada E que vai ter problemas De aprendizagem Principalmente Gostei disso E a Inês Aquilo que me dizia Era Ela é giríssima Tem uma forma De falar diferente Da minha Nós adultos Rotulamos Então diz aqui O rótulo Que por norma É negativo A criança não É uma diferença E é uma diferença Que é interessante Pronto E nós socialmente É que causamos A cada coisa Algum prejuízo Quando eu comecei A trabalhar com pessoas Com paralisia cerebral Eu me dei conta Que era eu Que tinha que aprender A língua deles E não eles a minha Eu é que estava fora Eu é que não os entendia Eles me entendiam Perfeitamente Esse é o tipo de coisa E pra encerrar Realmente Mas eu não posso Não falar disso Dessa questão Da escola É a minha experiência Pessoal Às vezes Isso escandaliza Um pouquinho Imagina Eu construí uma carreira Pra mim Inicialmente Trinta anos Na área da música Desses trinta anos Vinte exatamente Como maestro de orquestra Pronto Depois disso Os últimos Tantos anos Agora já especificamente Em Portugal Os últimos cinco e tantos Cinco anos E alguns meses Abandonando A anterior carreira E indo pra outra A de direitos humanos Que era uma Uma ideia inicial Antes da música A ideia da filosofia Da história Não tanto direitos humanos Uma criança Não pensa tanto nisso Mas e sim História e filosofia Era algo Estava muito presente Na minha infância Enfim E aí a minha pergunta E por isso Eu carrego Até hoje Um ódio visceral Pela escola E as pessoas Às vezes se escandalizam Por isso Não é? É por que Que eu odeio a escola Porque eu passei Treze anos Da minha vida Me martirizando Esperando o momento De chegar À faculdade Para poder ter Mais Do que Apenas Uma aula De história Uma De geografia Uma Às vezes Num ano Era estudos sociais No outro ano Era filosofia Ou qualquer coisa Assim E duas De português Todo o resto Me martirizava Estou até hoje Tentando aprender Ou encontrar Onde em algum momento Da minha vida Da minha carreira De tudo que eu faço De tudo que já fiz Onde eu ainda vou aplicar A fórmula de Bhaskara Eu ainda estou esperando Talvez uma receita De cozinha Integrais Logaritmos Ligações Químicas Ou qualquer coisa Dessas E Às vezes Me dão como argumento Ah, mas nem todos Sabem o que vão ser Mas pronto Se não se sabe Não é assim Que se vai fazer Com que se descubra Primeiramente E depois Outra coisa Que é falaciosa No que diz respeito A essa estrutura Educacional Que se tem É que se nós formos Ali na Universidade Porto O departamento de letras Não tem menos alunos Que o departamento de medicina Então como é isso Eu Eu fico às vezes pensando Meu Deus Como é que eu consegui Sobreviver à escola E conseguir ser maestro De orquestra E hoje me dedicar A filosofia Direitos humanos E tudo mais Apesar da escola Porque foi assim Não é Porque se eu Fosse Se não tivesse sido resistente Se não tivesse tido repúdio Por aquilo que tentavam me impor Eu certamente teria escolhido A advocacia Ou sei lá E o que Matemática talvez Ou Não sei que profissão seria Mas nunca Maestro de orquestra Muito menos Filósofo Ou qualquer coisa parecida Não é? Pronto Eu precisava Fale-se Desabaço Sempre que me falo Filosofia é um pouco É Só para tranquilizar o Andy Uma das medidas Uma das medidas Que nos parece mesmo Que faz sentido E tal como Queríamos estar a dizer Nós gostaríamos muito Que a filosofia Para crianças Iniciasse logo Nos primeiros anos No último ciclo Não só Porque Não é propriamente Uma questão de conteúdos Mas é muito mais Uma questão de ajudar A criança A saber Não é Claro Porque não é Aprender a filosofia Histórica Não, não, não Filosofia como Como se pensa Isso é filosofar Não é filosofar É usar a minha mente Meu cérebro Meus mecanismos De pensamento Por todos eles A meu favor E está na base De tudo Não precisa saber O que pensou Platão Eu preciso saber Pensar como Platão pensou E refletir sobre Não é? Pronto Nunca se vai saber O que todos pensaram A gente escolhe Não é? Mas enfim Acho que Eu posso Eu posso dar Continuar A tua questão Pode, pode Não, não Só pode Pode Porque nós temos aqui Acho que ainda mais Não sei quantas perguntas Mas sim Por favor Não quero que tu fique sem Não quero que tu fique sem dizer O que tu quer dizer Não é? Sim Se calhar só aqui Deixa eu só Para encerrar Isso vai Quase que cruzar Com o início Da nossa conversa Ou seja Até que ponto É que os currículos Mas óbvio Então o ponto Que tu colocaste Por isso que isso Foi lá no começo Da tua explanação Que me veio Essa questão Olha Está aqui Uma situação Que pronto Vai diretamente ligada A minha vida A minha trajetória Pessoal De muita Provavelmente De todo o departamento De letras Da Universidade do Porto Não é? Provavelmente É muito parecido Enfim Mas pronto Eu iria Pronto Só Tudo isto Está interligado E já responderam Muitas estas questões Também Que eu vou fazer outra Qual deve ser o papel De psicólogo Na sociedade E na educação Que já ouve É uma hora Eu vou tentar controlar No tempo Sim, sim Nós podemos responder Todas as perguntas É fácil Porque de alguma forma Como fomos tocando Estes pontos todos Se calhar agora é mesmo Só dar aqui Alguns retoques Exatamente Bom Nós consideramos Que de facto A área da psicologia É uma área transversal E não digo isto Por ser psicóloga Mas o facto de o ser Permite-me Obviamente Ter alguma garantia Daquilo que estou a afirmar E porque trabalhei em escolas E temos essa percepção Ainda ontem Estivemos num debate Da ordem dos psicólogos portugueses E tivemos exatamente A falar disto Qual é o papel Do psicólogo Na saúde Na educação Na justiça Em todos os setores sociais No caso da educação Em particular O psicólogo tem Muito mais do que aquela Primeira função Que se atribuía Que era a da consulta Do jovem Ou o apoio Nas dificuldades Aprendizagem Ou a avaliação Diagnóstica É muito mais do que isto E deve ser cada vez Muito mais do que isto O psicólogo tem Essencialmente um papel Que deve estar associado À própria governança Da escola Até à própria política Dinâmica da escola Na medida que é Um mobilizador De parcerias De agentes De comunidade E que de alguma forma É também Um profissional Que consegue avaliar Os riscos Psicossociais Que existem Nos contextos educativos Nomeadamente Estas questões Do bullying Estas questões Do assédio Estas questões Do maltrato A vários níveis Aquela que é A medida mais forte Se calhar Do nosso programa A este nível Dos psicólogos Nas escolas É que de facto Há uma carência Muito grande De psicólogos Nós temos um número De psicólogos Muito, muito pequeno Para o rácio De alunos Que temos E para as escolas Que temos Eles são bombeiros Neste momento Pouco ou mais Podem fazer Correios Mas há situações Constantes Ainda por cima Há mais do que uma escola Muitas vezes Um agrupamento inteiro E desde Exatamente E desde os 3 anos Ou os 6 Se for do primeiro ciclo Até ao secundário Portanto Não tem espaço De manobra Para mais nada E portanto Nós precisamos mesmo De alocar Mais profissionais Nas escolas Mas não é só Um alocar Como às vezes acontece No âmbito De projetos De financiamento europeu E que depois Terminam ao fim De um ano Ou contratos De curta duração O psicólogo Vai trabalhar Com crianças Com pais Com adultos Com jovens Vai se ver De coisas Muito importantes Para aquela criança E para aquele jovem Há aqui uma Ligação muito forte Uma vinculação muito forte Sobre a história Daquela pessoa Que está a ser acompanhada E não pode haver Aqui descontinuidades Não pode haver Agora estou com este psicólogo E amanhã estou com outro Ou abandonou E deixou Porque não pôde Continuar a trabalhar Portanto Não é só a questão Da alocação Mas é a contratação Não precária Destes profissionais E há também Aqui uma questão Que nos parece Muito importante Que é A importância Que estes profissionais Tenham Na oferta Ou melhor Nas decisões E as escolhas Profissionais Dos jovens O que é que tem acontecido Ultimamente E já há muitos anos Para cá Os psicólogos Têm esta especialidade É uma tecnologia E uma metodologia Muito específica Tecnicamente validada Cientificamente estudada Que é a orientação Escolar e profissional Mas normalmente Eles só são Afeitos a esta função Já no ano No ano De escolaridade Quando o aluno Tem um ano Para terminar No ano E está preocupado Com Exames E de repente Sem se ter feito Um trabalho prévio Que este jovem Defina Uma vida Sem qualquer tipo De trabalho prévio Exatamente Este trabalho De orientação Tem que iniciar Muito mais cedo Na nossa opinião Pode começar E deve logo No primeiro ciclo E deve ser transversal Também às disciplinas Que nas suas visitas De estudo Nos seus currículos Tem imenso material Imenso potencial Para ser trabalhado No âmbito Da escolha profissional E da definição De carreiras E que não está A ser aqui A rentabilidade E que era muito Importante fazer E eu tenho uma Isso é uma espécie De bandeira minha E uma tese Que eu levanto E defendo A necessidade De tudo isso Que tu falas E a necessidade Para mim Imperiosa E premente De que o estudo Da psique humana Seja posto Como se coloca As quatro operações Básicas Da matemática Para crianças Desde o início Porque nós temos Uma ilusão Ah, eu sou assim Não, eu sou assim Porque eu aprendi A ser assim E posso aprender A ser do jeito Que eu quiser E que todos Os meus comportamentos Vêm de mecanismos meus Que se eu os conhecesse Eu me comportaria De maneira Completamente diferente Aliás, não seria tão parvo Como normalmente Nós às vezes somos Quando nós não avaliamos O que nos faz agir Daquela maneira O que está nos nossos mecanismos Que nos faz detestar Aquele ou aquilo A nos comportarmos Assim ao assado E que isso São automatismos Não conscientes Obviamente Automatismos não conscientes E que se nós Desde o princípio Começássemos Assim como estudamos A fisiologia humana Desde o começo Na escola Se estuda O que é o intestino O aparelho circulatório O aparelho reprodutor O aparelho não sei o que Na escola básica O que nos falta Para que Começamos a Ensinar Como nós Funcionamos Mentalmente Como é que o nosso Cérebro funciona A nossa mente É construída De que maneira Como é que nós Nós nos construímos Ela não vem pronta Ela não é assim O que nós supomos Erradamente Que é aquilo Que nós somos Não, foi só O que nós Os mecanismos fizeram O que nós entendêssemos E agíssemos assim E Andy Lá vamos nós De novo Não vamos sair Dessa pergunta Eu acho que vou convidar O Andy Para tomar café Nós temos sempre Conversa É incrível Mas eu já sou Seito horas Já sou Seito horas Nós temos Não, vou só deixar Mesmo isto contigo Andy Porque tu tucaste Num ponto que É fundamental para nós A escola não pode ser Uma fábrica Obviamente É uma máquina De moed carne Eu uso esse termo Máquina de moed carne A escola tem que ser Uma escola De emoções E quando é uma escola De emoções É ajudar as crianças A conhecer-se a si próprias A saberem o que é Que estão a sentir O que é que estão a sentir Aquilo A validar Aquilo que estão a sentir E dizer Ok, isso pode não ser Muito simpático Mas é o que estás a sentir Então como é que nós vamos lidar Com isso Como é que tu podes Construir uma forma alternativa De lidar com essas emoções E se nós trabalhássemos isso Andy Por isso é que eu não me deixei passar E peço desculpa Mas tem mesmo que o dizer Se nós trabalharmos A questão das emoções Estamos a trabalhar O respeito com os outros Estamos a trabalhar Em empatia Com os animais Com a natureza Com as diferenças Todas E portanto A escola tem que ter Esta orientação Porque eu vou me dando conta Que eu sou singular Portanto eu vou me dando conta Que todos os outros são E que é assim Que se precisa conviver Com a singularidade De cada um Pronto Não, realmente Vamos Pronto Isabel Eu tenho que seguir Algumas coisas Tinha aqui uma O psicólogo É aquele que trata Da saúde Do bem-estar Já falamos Isto tudo Mental Acho que essa pergunta Já foi toda Praticamente respondida Diante disso Quais são as medidas Mais Prementes Para a saúde mental E a prevenção Das doenças Acho que 90% Já foi Posto Sim Estarei mesmo Só fazer um ponto Ou outro De finalização Para podermos Passar ao ponto Seguindo O psicólogo Tem esta grande Capacidade Pela sua formação De detectar Sinais Precoces De doença mental E nós sabemos Que Portugal É um dos países Com maior taxa De prevalência Da doença mental Nomeadamente A nível da depressão E da ansiedade Temos prescrições Elevadíssimas De ansiolíticos E antidepressivos E também Situações com crianças Por exemplo A Rita Lina Que se tem vindo a falar Muito das questões De hiperatividade E quantas vezes Esta hiperatividade Não é mais do que Uma agitação Psicometora De uma criança Que tem que estar Não sei quantas horas Sentada Engavetada No contentor Exatamente Não hiperatividade nenhuma Tudo isso vem da nossa Conversa prévia E portanto Tendo este diagnóstico E esta capacidade De detectar Precualcimento Estes sinais Mais facilmente Será o encaminhamento Para serviços especializados Claro que isto implica Que haja uma articulação Muito forte Entre o Ministério da Educação E o Ministério da Saúde Para que aquilo Que a escola Já detectou Como sendo um bocadinho Mais complicado Possa ser reencaminhado Para serviços especializados De consulta psicológica Psiquiatria Pediatria Pedopsiquiatra Nos hospitais E aí temos também Que reforçar obviamente Estes serviços Porque também estão Em carência Sabendo nós Que se nós conseguirmos Fazer a reabilitação rápida E a intervenção rápida Nas crianças e jovens Teremos adultos E sénios Sénios Muito mais saudáveis Mas na escola Tem de estar atento Realmente E tem de ter recursos E tempo Para o poder fazer E não ser o tal bombeiro Claro Não se carrega tantas crianças Porque essas coisas Não acontecem Qual é o novo Grande paradigma A ser assimilado Pela população Em relação ao estatuto Do animal Qual é o novo Paradigma O grande paradigma A ser assimilado Tem havido Felizmente Uma mudança Na forma como nós Deixamos de ser Ter uma visão Eduísta e egocêntrica Nós temos um termo Que utilizamos Que é o antropoceno Ou seja Durante muito tempo Por questões culturais Históricas Religiosas Mais de tudo Fundamentalmente Também Acabamos por desenvolver Todo um conceito De sociedade Muito centrado No ser humano Sendo que o ser humano É muito maior Do que as mais Do que as coisas Do que as coisas Do que as coisas Do que as coisas É esta É que nós Temos de ter uma sociedade Que não é centrada No ser humano Como o único ser Importante E com direitos Na sociedade Mas que vivemos Num ecossistema Vivemos num ecossistema Onde todos Temos o nosso papel Todos temos a nossa função E que o desequilíbrio De uns Vai provocar Claramente O desequilíbrio De outros Isso tem-se visto Nomeadamente Agora Pelas questões Da emergência climática Que alguns líderes Mundiais Continuam a negar E continuam a não Querer ver Apesar de toda a evidência Objetiva e científica Que existe Mas a verdade É que isso revela O tal Antropoceno O facto De estas pessoas Não conseguirem sair Da esfera Em que o ser humano Está acima de tudo E de todos E ter uma ilusão De que é possível Continuar a desgastar O planeta Até à sua exaustão Isto não é verdade Já todos o percebemos E onde é que entra Aqui a questão dos animais De facto Os animais Até pela ciência E a declaração De Cambridge De 2012 Já nos diz Que os animais São sencientes Nós já sabemos isto Até Talvez seria bom dizer Para os nossos ouvintes O que é senciente Porque talvez a palavra Não seja conhecida Sim, sim E se quiseres Não, não Tu Imagina Só porque eu me lembrei Que talvez a palavra Não seja conhecida Claramente O fato de ser senciente É um animal Que tem consciência E que tem sensibilidade E que tem sentido E emoção Como nós Nomeadamente Sente dor Raiva Medo Ansiedade Portanto tem uma série De emoções Tal como nós E como tal Sofre E este é o papel Mais importante Até aqui Consciente ou inconscientemente O que se fazia Achava-se que os animais Não sentiam Eram objetos E a lei Assim os tratava E qualquer pessoa Que fizesse mal A um animal Não era punida Ou então a punição Era tão irrisória Que não fazia sentido nenhum E portanto as pessoas Sentiam que dar um chuto A um animal Ou dar um chuto Num objeto inanimado Que era exatamente igual O que nós sabemos É que isso de facto Não é verdade E a lei Vem dar um estatuto Ao animal Que lhe permite Ter dignidade Ele não é Uma pessoa Não é um objeto Mas é Uma pessoa Não humana Ou melhor Ele é uma pessoa Não é um humano Exatamente É uma pessoa Não humana Esse estatuto Que justamente A sociedade precisa Assimilar E que isso não é Um estatuto filosófico Não é um estatuto Porque nós gostamos De animaizinhos Não é? Essa é uma descoberta Científica Exatamente Que aliás Eu sempre Comentei até contigo Antes do nosso programa Que eu gosto muito Já fui a muitas palestras E leitura de textos Justamente De uma das grandes Autoridades mundiais Nesta área Que é o Antônio Damasio Casualmente é português E pronto É uma das maiores Autoridades E se não Há maior autoridade Na questão do estudo Da condição Do animal E que pronto Se constata Que o animal Sabe Pensa Entende Aprende linguagens E aprende a entender Aquilo que se supunha Antigamente Que era por entonações Não é verdade Ele aprende palavras E pronto É simplesmente Um ser Uma pessoa Não humana Que Eu não gosto Da palavra Inferior Mas que está Numa condição De menos complexidade Talvez psicológica Eu não sei se essas São as formas Mais adequadas Tem outras ferramentas Tem outras ferramentas Exatamente Há um exercício Muito engraçado Que nós não podemos Não são talvez Nem menos complexas São apenas Outras ferramentas Diferentes Complexas Tanto quanto as nossas No que diz respeito A sua relação Com a natureza Com todo o meio Apenas seres diferentes Comercedores De respeito Do mesmo respeito De proteção De bem-estar E ao bocadinho Estavas a dizer E é verdade Nós temos Mais ferramentas Do ponto de vista Cognitivo Do ponto de vista Também competências Que nos obrigam A ter mais responsabilidade Obviamente E portanto O caminho da sociedade É este É começar A entender Os outros seres Como seres Que têm De facto A capacidade De sofrer E ter consciência De que estão a sofrer E há um exercício Que nós queríamos Falamos também No caso Por exemplo Dos bovinos Os bovinos São seres Altamente sensíveis E altamente capazes De perceber E percepcionar O que acontece E nós já temos Vários estudos A dizerem-nos Quando há o transporte Por exemplo Da vaca Do boi Para os matadouros Eles têm noção À medida que Se encaminham para lá Do que é que Eles vai acontecer Além do sofrimento físico Do transporte Propriamente dito Que são condições Completamente Indignas Porque nós Independentemente Das nossas opções Alimentares Não podemos Aceitar Que qualquer transporte De um ser vivo Que é consciente Seja feito Naquelas condições Condições em que Eles se magoam Condições em que Eles passam 24 horas Ou mais É uma coisa Uma coisa atroz Eu penso que deveria haver Desculpa te interromper Mas eu penso Que o governo Que as instituições Deveriam fazer Uma campanha Muito mais Eu diria Esclarecedora No sentido De mostrar Nos meios De comunicação Uma condição Uma condição Agora estou fazendo Uma Como fazer Como o animal morre Que a pessoa não sabe Pronto O sofrimento Agora puseram um filme Mas claro Sabe Sabe Dessas questões Eu até sei Agora publicaram Um vídeo Das vacas Que foram abandonadas Com as pernas quebradas Um sofrimento Atroz Como é possível São seres humanos Menos pessoas humanas Do que as próprias vacas E os bois E não faz sentido E não faz sentido Não há necessidade De provocar Esse tipo de sofrimento E a Maria Isabel Estava a dizer uma coisa Que é verdade E nós Levamos ao parlamento Uma proposta Que foi chumada De todos os partidos Mas que tinha a ver Com a colocação De máquina De máquinas De vigilância De videovigilância Nos matadores Porquê? Porque de facto Nós não sabemos O que é que se passa Por trás das paredes Ou sabemos Quando existem informações Que entretanto Passam cá para fora Mas de facto Havia alguém Que dizia Que se as paredes Do matador Fossem de vidro Ninguém conseguia Comer Consumir carne Pelo sofrimento E todos os médicos De abate Que de facto se fazem E quando estão Ocultos A visão Claro É aquela história O que o coração É o que os olhos Não veem O coração Não se entende Pronto Portanto Há que criar De facto aqui Medidas de promoção De bem-estar A todos os níveis Uma das questões Que nós gostaríamos Aqui também De refletir um bocadinho É a questão É a questão Dos centros De recolha Oficial Dos animais Houve um investimento Houve uma dotação Orçamental Que foi colocada Para que os municípios Pudessem criar Centros de recolha De animais Errantes Animais que são errantes Eu testo o termo Mas é o termo moral Porque eu acho Que eles não são errantes No sentido Que as pessoas Às vezes atribuem Parece que é erro Não, não Errantes de estarem Em caminhada Ah sim Às vezes as pessoas Podem confundir Com erro Não tem nada a ver Errantes de não ter Estarem em uma direção A deriva Exatamente E estes animais Só existem na rua Ou porque foram abandonados Ou porque animais Que já existiam na rua Tiveram procriações Procriaram Portanto Há uma verba Que está a ser utilizada Numa margem Pequeníssima Não chega a 30% De municípios Que poderiam ter utilizado Estas verbas Do Estado Que foram alocadas Para o efeito No sentido Da esterilização Dos animais Que estão na rua E que não foi feito E que por causa disso Continua a haver Procriação Os canis Neste momento Felizmente A lei Já não permite o abate Porque também não é Uma solução ética O abate de animais Só porque há excesso De animais na rua A solução é Não abandonar A solução é Adotar E a solução é Garantir que os que estão Na rua Já não conseguem Ter mais crias Porque há uma esterilização E o que tem acontecido É que a sociedade civil Ou as associações Lófilas Que acabam por assumir Este papel Que é do Estado À custa Muitas vezes Do seu próprio salário E muitas vezes Eu fiz isto E muitas pessoas Que eu conheço Fazem isto Para garantir que aquele animal Na rua Pelo menos Nós não estamos Nós não estamos em um momento Diferente Não estamos mesmo Em um momento Diferente Do que nós estávamos No século XIX Por ali Nos grandes movimentos Abolicionistas Isso tem mais a ver Com a América Mais do que tudo A Europa já é uma realidade Um pouco diferente Enfim Tem a ver com a América E a África Porque obviamente Foram os dois continentes Com aquele tipo de escravidão E que tinha a relação Com a escravidão negra Quando tiveram que convencer A civilização A sociedade De que aquelas pessoas Tinham alma Porque essa era a razão Para que os negros Pudessem ser escravizados E o pior de tudo Que a força cristã Foi brutal Como está sendo hoje Em relação a outras coisas Na negação disso Porque isso não interessava Nem economicamente Pronto, enfim Aquela coisa toda E para piorar ainda Um terceiro fator Nós temos a Bíblia Cheia de colocações Favoráveis à escravidão E aí eram todos usados Como argumentos Porque aquilo A abolição da escravatura Era uma subversão Às ordens de Deus E aos desígnios de Deus Como hoje a identidade A ideologia A ideologia de gênero É uma subversão Aos desígnios de Deus Dizer que negros Têm alma Já foi uma subversão Aos desígnios de Deus E não foi algo É que só não se tinha Internet Mas foi tão Tão fortemente Posto E imposto Isso que tardou muito Para que se conseguisse Pelo menos oficialmente Abolir a escravatura Então nós estamos Para a mesma situação Dos animais São pessoas Não humanas E até quando Vai se continuar Achando que negros Não têm alma Não é? Isso já é absurdo Imagino que daqui a 50 anos Será absurdo também Conceber o que se fazia Com os animais Sim Imagino A história nos irá Sim A história nos irá Têm que colocar essa pergunta Já encerramos também Para nós podermos Não, eu tenho que ser só falado Ui, estamos já Assim Temos muitas pessoas Que realmente entraram Aqui a ver o programa E a ouvir Muitas Rui Magali Mónica Adelino Eulália Anilva Márcia Não conhecem Glória Nunes Ah, Glória A amiga É muito interessante Não posso achar De eu dizer Então é assim Glória Diz-nos Não dá para questionar Só dá para Absorver Sede De saber Ah, que bom Obrigado Arrapeei-me agora mesmo Isto foi o melhor O melhor comentário Que poderíamos ter recebido Muito grata Mesmo Quanto Quanto As questões Da LGBTI As questões LGBTI No momento O que mais se discute São as questões De género Sobretudo Atrás de Generalidade Quanto a isso O que devemos saber Sobre a nova lei Que tem Relação Com o uso Das casas De banho Nas escolas A lei Atinge O estado Direcionada Para Crianças Que estão Em processo De transição Ou seja Crianças Que já 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos Que é o que está A idade escolar Mas que estão Em processo De transição O que quer dizer Processo de transição Ou seja Se a criança Está em processo De transição Em geral Parte-se do princípio Que ela está Bem Contextualizada Ou bem Apoiada Pela sua família Porque não tem Como uma criança Estar Num processo De transição Se ela não Tiver o aporte Familiar Portanto Certamente Essa criança Não está Em conflito Com sua família Que é o caso Completamente Diferente De crianças Trans Que estão Com sua Identidade De gênero Reprimidas A lei Se refere As questões Das crianças Trans Que estão Em processo De transição Portanto Elas estão Em princípio Bem No seio De suas famílias Elas precisam Estar bem No seio Da escola E uma criança De 6 anos Que nasceu Com pênis Mas É uma menina Em todas As características Inclusive Visuais Porque ainda Não apareceram As características Secundárias Uma criança Com 10 anos É igual Menino Uma menina Não tem diferença Nenhuma Basta mexer no cabelo Por maquiagem Usar a roupa Ou seja Uma criança Que está Neste processo De transição E é uma menina Apesar de ter Nascido do sexo masculino Esta criança Tem Queira ou não Infelizmente Tem que ter Tem que ter O direito Vai querer Vai querer ir Não tem nada Não tem nada Disso Não se trata De nada Disso Isso foi só Um desentendimento Que aliás Foi Foi explorado Para criar Marceleuma Os balneários Sofrimento Menino É um problema É um problema Que vem Muito anterior A esse A questão Mas Todo mundo Como é que é Aquela história Dos meninos Quando são um pouquinho Envergonhadinhos Vai ser homem Tem que ser homem Esse tipo Essas coisas Culturais Ridículas Eu me exergo Um pouquinho Quando eu falo Dessas coisas Para perceber Estou muito resolvido Aí Deu Não Porque os casos Que nos tocam São Estes testemunhos Eu aqui Se calhar Só dava Uma nota Ou outra E até Vem da minha experiência Também Na consulta psicológica Eu Fazia atendimento Nas escolas A jovens E a crianças Mas também fiz Consulta privada E onde apanhava adultos E eu nunca mais me esqueço De um caso Que para mim Me marcou até hoje Muito Muito perto Que foi um homem Um homem dos seus 40 e tal anos Que durante uma vida inteira Escondeu a sua homossexualidade Vivia Às escondidas Claro No armário Como se diz No armário Com uma relação Duradoura Perfeitamente estável Perfeitamente positiva Mas Vivia às escondidas E foi muito interessante Porque só aos 42 anos Perante a morte De um familiar Que disputou Aqui uma série de coisas É que teve A oportunidade E a capacidade De falar com a família Neste caso A mãe Que era uma senhora De 80 e bastantes anos E dizer Eu sou homossexual E quero assumir isto Agora Porque já chega E o mais bonito Disto Foi este momento Claro que sim Para ele foi importantíssimo Ter esta capacidade De se Ao fim Acaba Firmar E dizer quem é A tal Sem as tais cascas De segunda A tal licença Mas o mais giro Disto tudo Foi a mãe Uma senhora De 80 e muitos anos Que supostamente Pela sua cultura E pela sua geração Seria de grande resistência Estas questões E que aquilo que me diz É Senhora doutora Eu quero é que meu filho Seja feliz Claro E isto É o princípio Que deve estar Subjacente A qualquer família A qualquer escola Pegando as questões LGBTI Aquilo que nós queremos Sempre sublinhar É o grande sofrimento Que estas crianças E estas famílias Enfrentam No seu dia a dia E isto não pode ser Nem alvo de brincadeira Sequer Por Seja órgãos partidários Seja por Comunicação social O sofrimento Destas pessoas Destas crianças Não pode ser Alvo de brincadeira Nem de gozo E portanto As escolas têm Facilmente A capacidade De adaptar Estas condições O que é preciso É mudar A cultura A cultura interna Educativa Tornar este tema Um tema De debate De discussão De conversa Não ser Normal Passar a ser Normal Nas questões De educação sexual Ou de Ciências Falar destas questões Não é tudo binário Não é só Sexo feminino E sexo masculino Não é só Orientação Heterossexual Há uma Multidiversidade Uma multiplicidade De interesses De identidades De formas De estar na vida E todas elas Têm igual direito De existirem E de serem respeitadas E as escolas É um desafio De facto Mas é um desafio Que a escola Tem que incorporar No sentido Em que Hoje em dia Todas as crianças Têm acesso A educação A educação É democratizada E portanto A escola Tem que estar Preparada Obviamente Para estas diferenças E a ciência Também nos vem Um bocadinho ajudar A explicar Estas questões Que não é Nenhuma situação Que alguém se lembrou De inventar Elas de facto Existem E o sofrimento De facto É muito elevado Eu estava agora Aqui pensando Nós quando começamos O programa Pensávamos A Anabelle e eu Nossa tem Uma hora e meia Será que nós vamos Conseguir falar tanto Por uma hora e meia Olha o que aconteceu Olha o que aconteceu Mas é uma coisa Eu só ia dar Uma pequena Chamada Eu ontem vi Precisamente O programa De transformar Uma pessoa Havia um casal Um casal Ele era o homem E casou com um mulher Que sempre amou E continua a amar E só Tiveram dois filhos Ele desde pequeno Que quis mudar Não era o homem Ah, eu conheço vários casos Aliás, eu tenho uma coleção Eu não sabia desse Talvez esse seja Mais um novo Sim, sim, sim Com 50 e poucos anos Eu fiz uma Sem mudança Fazendo a transição Claro Sua esposa Claro Essa é uma outra temática Que talvez a Isabel Tu nos trouxesse Para um próximo Programa Aqueceu, claro As questões das famílias Que fazem a transição Conjuntamente Exatamente E são fantásticos Realmente são fantásticos Eu tenho que ver qual é esse Porque eu normalmente Coleciono todos Coleciono, eu quero dizer Coleto, né? Para ter as informações Inetos Sim, 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 sim Eu não sei esse caso de ontem Mas existem alguns pontos Foi ontem, tem que ver a televisão Eu adorei E também É fantástico É fantástico Depois causa uma série de coisas Exato, claro Eu acho que já estão As pessoas estão Se abriram É possível haver Debate público Sobre estas questões E aquilo também Que vinha este caso Se calhar agora Para fazer aqui também Um arremate final Uma das propostas De facto do PAN É a lei que determina O direito à autodeterminação Ou seja, nós temos O direito De escolher De nos autodeterminarmos Naquilo que é a nossa Identidade de género E a nossa expressão de género E essa Nós começamos Aqui esta conversa Com a questão das liberdades E acabamos nas liberdades Porque de facto Todas as pessoas Têm que ter a liberdade De autodeterminarem A sua identidade de género E a sua expressão de género E as pessoas não se dão conta Que as pessoas cisgênero Ou seja, são aquelas pessoas Que nasceram com o gênero E o sexo coincidentes Ou seja, não se dão conta Que o gênio Quem determinou Foram elas Elas não se dão conta disso Porque qualquer pessoa Tu, Anabela Tu, Isabel Se de repente Em um determinado momento Da tua vida Alguém começasse a dizer Que tu não és mulher Tu começarias a entrar em conflito Porque afinal de contas Tu és mulher Ou seja, quem determina A única pessoa Que pode determinar Se eu sou do gênero Feminino ou masculino És tu mesma Exatamente És tu próprio Todas as pessoas cisgêneros Fazem isso Está certo? E a única coisa que acontece É quando me dizem Que eu sou de um gênero Que eu não sou Eu me dou conta Que me estão dizendo Algo que não corresponde Ao que eu sou Quando corresponde Não me parece Que sou eu Que estou determinando Parece que é o outro Que está dizendo Que é o que eu sou Quando na verdade Eu só estou concordando Com o que o outro Está dizendo Porque coincide Mas quando não coincide Vem a disforia de gênero Então é isso Que as pessoas Precisam entender Mas pronto Enfim Nossa O capitalismo E os direitos humanos Pronto Agora aqui Aqui é o seguinte Eu diria Eu tomaria Eu tobrei aqui a palavra Porque assim Primeiro Pronto Porto Pride Foi um sucesso Basta dizer isso Todos os números A expectativa de público Que superou todas as expectativas Pronto Enfim E foi de fato Maravilhoso aquilo lá A segunda coisa Obviamente Que eu quiser E fiz tudo E botei todas as minhas energias Para que Portugal Tivesse sido escolhida Como A sede Da futura Da próxima Europride Estava a Espanha A Irlanda Portugal A Sérvia E não lembro se tinha mais algum Pronto Mas eu teria ficado Muito triste Muito aborrecido Verdadeiramente Furioso Se tivesse sido Escolhido Escolhida A Irlanda Ou a Espanha Que já inclusive Teve a World Pride Agora Recentemente Um ano atrás Mas foi escolhida A Sérvia Quando a Sérvia Foi escolhida Aí eu fiquei assim Ah Tá bom Gostei Gostei Por mais que me saiam Umas lagrimazinhas Nos olhos Eu fiquei assim Triste Porque não foi Portugal Tantas pessoas Fizeram tanto Para que tivesse sido Para que viesse para cá Lutaram tanto Do Italo E eu não fiz muita coisa Mas fiquei ali Naquela Naquela coisa Precisa ser Portugal Precisa ser Portugal Precisa ser Portugal Até meio egoisticamente Porque eu nem me lembrava Que a Sérvia Estava no No páreo Não é E quando saiu a Sérvia Eu fiquei assim Não gente Foi bom Foi muito bom Que tenha sido a Sérvia Acho que não poderia ter sido Uma escolha Mais perfeita Porque ter ou não Portugal está muito mais avançado Do que a Sérvia A Irlanda está A Espanha está Todos estão Mas muitos anos luz Mais avançados Nessas questões A Porto Pride Foi Uma espécie Uma raial Uma grande feira LGBT Um evento Maravilhoso Com shows Com exposições Enfim Que foi ali Na praça Dom João I Há duas semanas Isso faz Exatamente duas semanas E que foi esse evento Que concentrou ali Toda a questão Do orgulho E foi pela Câmara do Porto Aliás O único partido Que apoiou Foi o PAN Que esteve lá presente E pronto Enfim Essa coisa toda E que aliás Sempre está Em todos os eventos LGBT Estão sempre presentes Aliás Aliás São só Dois partidos Creio eu Para sermos Verdadeiramente justos Que estão sempre presentes Apesar de que Com concepções Completamente diferentes A respeito da coisa Está aí a questão do respeito E da questão Que é o bloco O bloco de esquerda Que tem uma posição Completamente diferente Da nossa Mas que está sempre lá também E o PAN Também está sempre lá Pronto Verdade tem que ser dita E as coisas precisam ser Postas Então pronto Eu acho que Em relação à escolha De Belgrado Capital da Sérvia Em função de agora Terem uma primeira ministra Abertamente lésbica Isso foi uma grande mudança E é um país Que nós sabemos Que as coisas lá São muito difíceis Para a população LGBT Então claro Que essa escolha Será uma grande alavanca Uma grande alavanca Nesses próximos dois anos Até Para os outros Do leste Porque ali Lembrar que a Sérvia Está no leste europeu E que é um país Que vem daquela Cortina de ferro Aquela coisa toda É um país Persecutório Nas questões LGBT Que até hoje ainda Tem uma Força persecutória Muito grande Muito forte E que está ali Ao lado de países Como a Hungria E outros ainda A Romênia Que nem tanto Mas também ainda Com necessidades De ir ainda Progredir muito Nas questões De direitos humanos Direitos LGBT Mas pronto Acho que foi uma Grande escolha a Sérvia Por mais que me saíram Lágrimas dos olhos Mas eu acho que foi Uma grande escolha A Sérvia Teria sido realmente Chato se tivesse escolhido Outro Mas foi Certo Acima de tudo Agradecer Estas oportunidades Porque são muitas vezes Estes momentos De maior proximidade Com as pessoas Que nos ouvem Que permitem Desmistificar Desmontar Algumas notícias Que vão sair E que muitas vezes São manipuladas E há muitas Fake news As notícias falsas Que são obviamente Feitas de propósito Com determinadas intenções Para que determinadas ideias Não tenham espaço Para crescerem E portanto Estes momentos Em que as pessoas Nos ouvem E nos podem fazer questões E que nós conseguimos chegar De forma mais próxima Para nós São fundamentais Para que nos possam conhecer E também possam Saber qual é o nosso Programa eleitoral E portanto Agradecer Essa oportunidade Claramente O Andy É para nós Uma pessoa Muito importante Nesta área Particularmente Da LGBTI Conversamos muito Contigo Para saber Também muito Sobre estas questões Porque nós não dominamos Tudo como é óbvio Temos a sensibilidade Para as coisas Mas depois precisamos Falar com quem está No terreno Seja nesta área Seja noutra área Qualquer E achamos que só assim É que faz sentido É ouvir as pessoas Sobre as problemáticas reais Para depois Podermos pensar Em medidas Que de facto Façam sentido E correspondam Às realidades Sim Exatamente isso Acho que agora sou eu Para fazer o encerramento Sou eu Bom Primeiramente Te desejar muito sucesso Muito sucesso Na tua empreitada Que seja muito exitosa Que pronto Tu chegues lá Nessa tua Nessa tua De novo Nessa tua caminhada Nessa tua caminhada Que certamente é nova Não é? A caminhada política É nova Pronto E faremos votos Que tu estejas Como representante Do Porto No Parlamento E etc Pronto Então eu te desejo isso Do fundo do coração E como mensagem Para os ouvintes O que mais dizer É maravilhoso Estar nesta rádio Eu tenho que dizer isso É maravilhoso Ter encontrado a Isabel Foi Aliás Um dia nós temos que contar Para os ouvintes Como é que aconteceu Porque eles não sabem Que foi sui gêneres Pronto O nosso encontro E daqui surgiu Essa questão Que é muito Frutificou Não é? Isso De estarmos aqui Com a Isabel Nesse programa Agradeço imensamente Os ouvintes Que estão ali Na lista Que nos acompanharam E tudo mais Aqueles que Mandam mensagens Enfim Como alguns já fizeram E pronto Agradeço imensamente Mais uma vez O carinho E o convite De estarmos aqui E o acolhimento Que é fabuloso E que também É tão agradável Que quando nós Chegamos ao programa E pensamos Que não vamos ter É muito grande O programa É muito grande O que nós vamos fazer Quando damos conta Não conseguimos falar A metade do que Queríamos ter Pronto Enfim Então isso é maravilhoso É maravilhoso Muito obrigado Hoje até passamos da hora Não é? Passamos Pois olha só Da minha parte Agradeço A vossa presença Tanto a doutora Ana Bela Castro Como ao doutor Andy Wagner E portanto Espero que haja Uma outra oportunidade De estar aqui Conosco E vamos falar Muitas outras coisas É sempre uma questão De estarmos Temos sempre temas O tempo basta E portanto Agradeço Agradeço A vossa presença Aqui na Rádio Matisse Online Com os nossos Ouvintes E também Agradeço Aos nossos ouvintes As pessoas Que nos tiveram A ver e a ouvir E despeço-me Até A próxima Quarta-feira Agradeço 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 Agradeço